Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Diego Chacal com mais uma gameplay de Overwatch, esse jogo sensacional da Blizzard, bora lá tentar tomar a área inimiga ali, o inimigo vai tentar defender a todo custo e a gente tomar o mesmo da mesma forma, toma, joga aqui a cura, tô ficando bom com o soldado aqui, com esse herói, tô ficando bom com esse herói galera, acredito que eu sei que muitos de vocês vão perguntar qual o herói mais forte, eu acredito que não existam mais forte, existe o que você consegue jogar melhor, mas em questão de poder de ataque né, de destruição que pode causar mais dano, destruição, é o Bastion, acho que é Bastion que é um robô, show de bola ele ai, caraco, tomei uma flechada na testa, olha, foi no joelho, só tinha um de vida, que legal Quem joga bem com Bastion, acho que é Bastion galera, se não for desculpa, mas é quase isso Normalmente é o cara da partida, normalmente, porque ele tem um poder de destruição muito alto, no final vamos ver se dessa vez também vai ser uma coisa que eu já falei pra vocês em outros vídeos, que quando é pra você dominar, não adianta você ir que nem louco ai ai matei caraca caraca, outro tem dois arqueiros mano, confundi agora quem era quem tretando com um e apareceu o outro é difícil de acertar com arqueiro no final a gente vai ver se concretiza e o cara da partida vai ser alguém com Bastion vamos lá vamos lá, vamos lá vixe Maria mas eu gostei demais de jogar com um soldado aqui, sete e meio, porque ele oh cara porque ele tem poder de cura, são poucos personagens que tem essa habilidade de cura eu matei ai caraca, sai putz, essas torretas é muito chata tem um, é um veinho que solta se você ta em dúvida de qual qual herói usar, eu fiz um vídeo já ta ai no canal de todos os heróis de Overwatch que ta disponível aqui na beta joguei um pouquinho com cada ai pra mostrar pra vocês as habilidades e eu também aprender conhecer as habilidades deles toma deixa eu destruir essa torreta, porque ela é muito chata capturado eita mano o que aconteceu ah, armadilha, tem um maluco que solta armadilha mesmo caí na armadilha caraca, to jogando mal essa partida caramba nas outras eu fui tão bem nessa eu to mal pra caramba deixa eu ir pelo lado deve ter uma entrada aqui lateral tenho sempre tenho a lateral beleza, matei fica ai que eu te dou apoio aéreo captura ai que eu te dou apoio daqui de cima daqui de cima é mais fácil de dar apoio já era beleza, bora pro B a arte desse jogo ta muito bonita né galera, os desenhos gráficos assim cartunesco mais bem realista, bem legal realista não, bem desenhado né capturado capturado de novo mano to caindo nessas armadilhas toda hora mano que tava de especial também oh, armaduras beleza vamos dar volta é difícil é de frente é melhor dar volta e tentar pegar pela lateral ok, eles nunca dão muita atenção beleza aqui ó, cura torre inimiga torre inimiga abatida ai caraco mano que armadilha chata velho toda hora eu to caindo nessas armadilhas caraco velho ai vai pegar já pegou metade vou direto pra não deixar cair a barrinha ali tem uma armadura aqui tem uma armadura aqui e ganhamos galera vitória fácil fácil, fácil mesmo jogando mal foi uma vitória muito fácil ó, esse robô ai que eu to falando pra vocês que é o mais forte esse ai ó, ó Bastion ó como eu falei jogada da partida foi do Bastion ele é o mais forte em poder de destruição o especial dele, olha lá ó, um olha o ataque que ele tem é devastador galera, devastador mas eu não tenho a manha de jogar não ó, dessa vez eu nem apareci entre os melhores joguei mal pra caramba vou mandar pro maluco do meu time ali ganhou ganhou, ganhou empatou vamos ver é, ficou empatado ninguém levou é isso ai foi uma vitória fácil mas é vitória e se você curtiu o vídeo deixa seu like compartilha nas suas redes sociais e favorita o vídeo se você não é inscrito se inscreva no canal pra não perder mais nada do que rola no canal eu sou o Diego Chacal um grande abraço a vocês e fiquem com Deus fui e aí